Aí Lelmoura faz o cruzamento, ela passa por todo mundo, Marcelo Cirino, dominou, caiu no pé do camisa 7, foi pro fundo, cruzamento, a chance do Alexandro! O Alexandro ajeita a roupa, porque eu acho que nem ele tá acreditando que a bola não entrou. Ele bateu de canhota, mas que jogada do Cirino! Ele pedalou, você tá vendo de novo, ela pedalou, levou com a canhota. E o Alexandro tá olhando, falando, mas como é que pode? O goleiro foi lá, caiu como uma aranha na rede, bateu as costas do microfone. Ele tá até caído até agora, olha o Marcelo Cirino, o Alexandro, na verdade, o... E hoje tem a alteração também do Gabriel pelo Eduardo da Silva, ou do Nixon, que também jogou boa parte da temporada como titular. De novo o Ender na cobrança da falta. Ricardo fechando, toque de criança, outra menção! Não tava valendo o lance! O Fernando Cardoso dá uma olhada, reclama, e a gente vai ver na hora da cobrança, Marcílio, a posição do Fernando Cardoso lá. Era avançada. Bela pra Eduardo da Silva. Aliás, lembrou o lance do gol do Mira, 30 anos atrás, esse aí, viu? Aí, Alexandro, dividido, Alexandro, a chance do gol, bateu! Gol do Flamengo! Alexandro! Se aproveitou do lance da bobeira do zagueiro. E de pé direito e mandou com um gosto, agora ele topou no goleiro. Eu falava daquele gol de 30 anos atrás do Brasil. Ficou parecido com o do Flamengo, do Alexandro. O Alston dominou, tentou a jogada, boa bola pro Felipe Garcia, pro Nena, vem tempo, gol! O jogo sobre o gol, o Nena! Foi a grande chance do Brasil, uma jogada construída, trabalhada. Bem trabalhada, exatamente, Luiz. Na base do toque de bola, sabendo quando o companheiro estava. Não pegou bem o Nena na jogada. O Wallace na primeira trave, vem cobrança. Vai subindo o Samir, conseguiu tocar de cabeça, mas jogou pela linha do campo. Luiz Antônio e Marcelo são os homens que estão lá na área. O Jonas agora também se apresenta. Autorizado, Arthur Maiga, de canhotinha. E a volta é do Pará, tem chance de bater. Caprichou o Pará! Gol! Gol do Flamengo! Um chute de extrema felicidade de Pará, número 21! A bola bateu na barreira. Veja que ele tá livre, capricha, lado interno do pé. O Marcelo Sininho tá lá no meio, ainda se abaixa pra evitar que a bola tocasse nele. O goleiro Eduardo Martini foi quando viu, agora já tava estufando a rede do Brasil. 30 do segundo tempo, Pará! Jonas pra Pará. Marcio Araújo, põe a bola pra Arthur Maiga. Marcelo Sininho vai pelo meio. Aí Arthur Maiga, com categoria, tocou pro Sininho. Tentou levar pra esquerda, bateu pro gol! Espalmou o Eduardo Martini! Luxemburgo deve estar dizendo que tá vendo, centroavante, como ele se vira. É uma tentativa, carece de tempo, mas ele se vira. Ele se vira porque tem recurso, né, Luiz? Mas a gente vê que a performance dele, quando tá pelos lados do campo, ele usa bem o corpo. Ele é veloz, ele é habilidor. Você vê as jogadas no espaço curto que ele tem, ele consegue fazer as jogadas. Sem a necessidade de um jogo do dia 18 no Maracanã. Tentou fazer o giro lá pela direita o Clayton. Cruzamento. A bola espirra, sobrando o Austin. Paulo Vitor! Paulo Vitor faz um milagre! O Austin pegou com gosto. Que defesa do Paulo Vitor. Arthur Maiga se manda. Canteiros foi pra boca do gol. Arthur bateu bonito o Martini. Voltou no Marcelo, pisou na bola. Levou pro pé direito e foi travado na hora de definir. E o Brasil de pelotas vem praticamente inteiro pra boca do gol. Rafael Foster vai pra fazer a cobrança. Já está autorizado. Rafael Foster vai levantar, vem chute cruzado. O que fará o Foster? O Nena se movimenta como um louco. O Foster levantou direto. Gol! O do Brasil! 47 minutos! Rafael Foster bate a falta. Na segunda trave o Nena vem, vem. Toca de cabeça. A nossa microcâmera vai mostrar. Se ele toca, me parece antes da linha fatal. Agora tinha o endereço certo. O gol é de Nena. O gol é do Brasil de pelotas. Gol que vale um segundo jogo. No dia 18 no Maracanã, se o Flamengo não conseguir mais um gol.